E gente, olha a situação da minha casa com esse Rex gostoso, olha, ele vai lá, molha as patas na água dele e vem sujando a casa toda de rastro e vem deitar aqui perto de mim, olha, olha, tá todo molhado as patas dele, ele sente muito calor. E vai lá e se molha todo, esse gostoso, olha a situação, ó, e vem sujando a casa toda, gente, o que eu vou fazer? Olha esses rastros, olha a situação, vai enchendo de rastro, olha, olha.